Em Olinda, meu amigo, vários pontos ficam alagados. Um deles fica em frente a uma garagem de ônibus aqui no bairro de Jardim Brasil, em Olinda. E o canal de Ouro Preto acabou transbordando e um trecho ficou alagado. E lixo também ficou espalhado pela via. Solta aí. Nem foi preciso chover tanto para esse trecho da avenida Antônio da Costa Azevedo, em Jardim Brasil 2, Olinda, ficar alagado logo cedo. Quem queria passar por aqui de carro, desistiu. Alguns motoqueiros até se aventuraram, mas sabem do risco, porque há buracos na pista, encobertos pela água. Todo santo dia se transforma. Choveu, isso aqui enche. E ainda por cima está cheio de buraco, né? Cheio de buraco, justamente. Se alguém pegar por aqui, cai numa canaleta. É bem arriscado? Bem arriscado, sim, sim. Funcionário de uma empresa de ônibus que fica bem perto do trecho inundado, foi obrigado a colocar os pés na água para chegar no trabalho. Infelizmente, já enfiou o pé nessa água suja. Tem que enfiar, infelizmente. A situação está difícil aqui. É, sempre quando chove fica assim, né? O ponto já é bem conhecido pelos constantes alagamentos. E a situação fica assim por vários dias. Obrigado a passar, a desviar, na realidade, né? Ou passar desviando, mas é perigoso porque cada dia aparece um buraco diferente. Principalmente em moto que a gente não tem segurança, a gente pode cair ou dentro da canaleia e tal. Na rodovia PE15, na entrada de Ouro Preto, também alagou nos dois sentidos, porque o canal transbordou e os motoristas passaram com dificuldade. O trecho ficou congestionado. Muitos motoristas desviaram, para não correr o risco de ter o veículo danificado. Você não vai passar, não, por aquela água, vai desistir de passar ali? Não, não tem condições, não, por conta do canal que tem ali. Aí, dependendo do que a gente passar, a gente pode ficar no meio do caminho. E o prejuízo ser grande, né? Porque o pé não faz nada por Olinda, infelizmente. A gente fica meio cês disso. Eu estava indo para Ouro Preto, mas quando está assim, eu passo por cima do viaduto. Porque não tem condição nenhuma de passar aqui, não. Você já tentou passar aí alguma vez? Já, já, não tem condição não, a água chega no tanque. Uma retroescavadeira foi usada para remover entulhos do canal. A Prefeitura de Olinda informou, através de uma nota, que a equipe da Secretaria Executiva de Serviços Públicos já está fazendo os serviços de limpeza e manutenção do sistema de drenagem, nas ruas Caruaru, que fica em Jardim Brasil, ali em frente àquela garagem de ônibus, e na rua Salvador. São ruas ali próximas à Avenida Antônio da Costa Azevedo, em Jardim Brasil 2 Olinda. E o objetivo desse trabalho é minimizar o acúmulo das águas das chuvas. Tem que ser feito um serviço definitivo ali, Prefeitura. Porque sempre que chove é isso, e não precisa chover tanto para que esse trecho fique completamente alagado e os moradores dessas ruas prejudicados. Além disso, a Prefeitura diz que existe um projeto para um novo sistema de drenagem da rua, que está em fase final. E o documento está sendo feito por uma equipe terceirizada e deve entrar em processo de licitação para a execução do serviço. Já naquele trecho de Ouro Preto que foi mostrado, a Prefeitura disse que vai encaminhar ainda hoje uma equipe para identificar os pontos críticos e programar as ações de serviço de drenagem nessa área. Sobre o lixo acumulado, fiscais de limpeza urbana vão fazer vistorias lá no bairro de Ouro Preto para identificar os pontos e fazer a remoção dos entulhos. Sempre que chove é isso, viu? Um absurdo.